Romeu e Julieta origem wikipédia, a enciclopédia livre de Zambig Gray SVG Nota Romeu redireciona para este artigo, para outras acepções com este termo, veja Romeu, desambiguação Para outros significados, veja Romeu e Julieta, desambiguação Pintura óleo de 1870 por Ford Maddox Brown e retratando a famosa cena do terraço de Romeu e Julieta Romeu e Julieta, no original em inglês Romeu and Juliet, é uma tragédia escrita entre 1591 e 1595, nos primórdios da carreira literária de William Shakespeare Sobre dois adolescentes cuja morte acaba unindo suas famílias, outrora em pé de guerra A peça ficou entre as mais populares na época de Shakespeare e, ao lado de Annelette, é uma das suas obras mais elevadas aos palcos do mundo inteiro Hoje, o relacionamento dos dois jovens é considerado como o arquétipo do amor juvenil Romeu e Julieta pertence a uma tradição de romances trágicos que remonta à antiguidade Seu enredo é baseado em um conto da Itália, traduzido em versos como A Trágica História de Romeu e Julieta por Arthur Broke em 1562 E retomado em prosa como Palácio do Prazer por William Painter em 1582 Shakespeare baseou-se em ambos, mas reforçou a ação de personagens secundários, especialmente Mercúcio e Paris, a fim de expandir o enredo O texto foi publicado pela primeira vez em um quarto a de 1597, mas essa versão foi considerada como de péssima qualidade O que estimulou muitas outras edições posteriores que trouxeram consonância com o texto original saquespiariano A estrutura dramática usada por Shakespeare, especialmente os efeitos de genéricos como a comutação entre comédia e tragédia para aumentar a tensão, o foco em personagens mais secundários e a utilização de sub-enredos para embelezar a história tem sido elogiada como um sinal precoce de sua habilidade dramática e maturidade artística Além disso, a peça atribui distintas formas poéticas aos personagens para mostrar que eles evoluem Romeu, por exemplo, fica mais versado nos sonetos à medida que a trama segue Em mais de cinco séculos de realização, Romeu e Julieta têm sido adaptada nos infinitos campos e áreas do teatro, cinema, música e literatura Enquanto William da Venute tentava revigorá-la durante a restauração inglesa, e David Garrick modificava cenas e removia materiais considerados indecentes no século XVIII, Charlotte Cusman, no século XIX, apresentava ao público uma versão que preservava o texto de Shakespeare A peça tornou-se memorável nos palcos brasileiros com a interpretação de Paulo Porto e Sônia Oiticica nos papéis principais, e serviu de influência para o visconde de Taunay em seu Inocência, também baseado em Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, considerado Romeu e Julieta Lusitano Além de se mostrar influente no ultra-romantismo português e no naturalismo brasileiro, Romeu e Julieta mantém-se famosa nas produções cinematográficas atuais, notavelmente na versão de 1968 de Zeffirelli, indicado como o melhor filme, e no mais recente Romeu e Julieta, de Lurmani, que traz seu enredo para a atualidade Indício 1, personagens 2, sinopse 3, fontes textuais 4, data e texto 5, temática 5, 1, amor 5, 2, azar e sorte 5, 3, dualidade 5, 4, tempo 6, crítica e interpretação 6, 1, contexto histórico 6, 2, estrutura dramática 6, 3, linguagem 6, 4, psicanálise 6, 5, feminismo 6, 6, teoria homossexual 7, história das encenações 7, 1, época de Shakespeare 7, 2, século XVIII, 7, 3, século XIX, 7, 4, século XXVIII, influência artística 8, 1, música 8, 2, literatura e arte 8, 3, cinema 9 Indícios históricos 10, edições e traduções brasileiras 11, notas 12, referências 12, 1, fontes 12, 2, bibliografia 13, ligações externas, personagens Romeu e Julieta Retrata a interação entre três proeminentes famílias em Verona 1, casa dos Capuleto Capuleto é o amante da mãe de Julieta, senhora Capuleto é a mulher do S. R. Capuleto Julieta é a filha única dos Capuletos, já que seus irmãos morreram, e a protagonista feminina da peça Terbaldo é primo de Julieta, e filho bastardo do pai de Romeu, ama é a confidente ama de Julieta Pedro e Gregório são os criados dos Capuletos Governo Príncipe Scala é o príncipe de Verona Paris é o jovem nobre, parente do príncipe, e pretendente de Julieta Mercúcio é parente do príncipe e amigo de Romeu, casa dos Montéquio Montéquio é o patriarca da casa dos Montéquios Senhora Montéquio é a matriarca da casa dos Montéquios Romeu é o filho único dos Montéquios, e o protagonista masculino da peça Benvolio é sobrinho de Montéquio e primo de Romeu Abraão e Baltazar são os criados dos Montéquios Outros Frei Lourenço é confidente de Romeu e franciscano Frei João é quem iria entregar a carta de Frei Lourenço para Romeu Um boticário, que vende a porção fatal para Romeu Rosalina é uma personagem invisível, pretendente de Romeu antes dele conhecer Julieta Sinopse duas famílias, iguais em dignidade Coro 2 O último beijo de Romeu em Julieta por Francisco Ayes Olho sobre tela, 1823 A peça abre numa rua com o desentendimento entre os Montéquios e os Capuletos O príncipe de Verona intervém e declara que irá punir com morte as pessoas que colaborarem para mais uma briga de ambas as famílias Mais tarde, Paris conversa com Capuleto sobre o casamento de sua filha com ele Mas Capuleto está confuso quanto pedido porque Julieta tem somente 13 anos Capuleto pede para Paris aguardar dois anos e o convida a uma planejada festa de balé que será realizada na casa A senhora Capuleto e a ama de Julieta tentam persuadir a moça a aceitar o cortejo de Paris Após a briga, Benvolio encontra-se com seu primo Romeu, filho dos Montéquios, e conversa sobre a depressão do moço Benvolio acaba descobrindo que ela é o resultado de um amor não correspondido por uma garota chamada Rosalina Uma das sobrinhas do Capuleto Persuadido por Benvolio e Mercúcio, Romeu atende o convite da festa que acontecerá na casa dos Capuletos em esperança de encontrar-se com Rosalina Contudo, Romeu apaixona-se perdidamente por Julieta Após a festa, na famosa cena da varanda, Romeu pula o muro do pátio dos Capuletos e ouve as declarações de amor de Julieta Apesar de seu ódio pelos Montéquios, Romeu e Julieta decidem se casar Com a ajuda de Frei Lourenço Esperançoso da reconciliação das famílias através da união dos dois jovens Eles conseguem se casar secretamente no dia seguinte Terbaldo, primo de Julieta, sentindo-se ofendido pelo fato de Romeu ter fugido da festa, desafia o moço para um duelo Romeu, que agora considera Terbaldo seu companheiro, recusa lutar com ele Mercúcio sente-se incentivado a aceitar o duelo em nome de Romeu por conta de sua calma submissão, viu e insultuosa 3. Durante o duelo, Mercúcio é fatalmente ferido e Romeu, irritado com a morte do amigo, prossegue o confronto e mata Terbaldo O príncipe decide exilar Romeu de Verona por conta do assassinato salientando que, se ele retornar, terá sua última hora 4. Capuleto, interpretando erroneamente a dor de Julieta, concorda em casá-la imediatamente com o conde Paris e ameaça de zerdá-la quando ela recusa-se a se tornar alegre noiva de Paris Quando ela pede, em seguida, o adiantamento do casamento, a mãe lhe rejeita Quando escurece, Romeu, secretamente, passa toda noite no quarto de Julieta, onde eles consumam seu casamento A reconciliação dos montexios e capuletos diante da morte de Romeu e Julieta, por Frederic Leiton, 1855 No dia seguinte, Julieta visita Frei Lourenço pedindo-lhe ajuda para escapar do casamento, e Frei lhe oferece um pequeno frasco, aconselhando bebe seu conteúdo, que pelas veias, logo, há de correr-te humor frio, de efeito entorpecedor, sem que abater o pulso continue em seu curso normal, parando logo 5. Frasco, se ingerido, faz com que a pessoa durma e fique num estado semelhante à morte, em coma por 42 horas 6. Com a morte aparente, os familiares pensarão que a moça está morta e, assim, ela não se casará indesejadamente Por fim, Lourenço promete que enviará um mensageiro para informar Romeu ainda em exílio do plano que irá ao Milus e, assim, fazer com que ele retorne para Verona no mesmo momento em que a jovem despertar Na noite antes do casamento, Julieta toma o remédio e, quando descobrem que ela está morta, colocam seu corpo na cripta da família A mensagem, contudo, termina sendo extraviada e Romeu pensa que Julieta realmente está morta quando o criado Baltazar lhe conta o ocorrido Amargamente, o protagonista compra um veneno fatal de um boticário que encontra no meio do caminho e dirige-se para a cripta dos capuletos Por lá, ele defronta-se com a figura de Paris Acreditando que Romeu fosse um vândalo, Paris confronta-se contra o desconhecido e, na batalha, Romeu o assassina Ainda acreditando que sua amada está morta, ele bebe a porção Julieta acaba acordando e, descobrindo a morte de Romeu, se suicida com o punhal dele, vendo que a poção do moço não possuía mais nenhuma gota As duas famílias e o príncipe se encontram na tumba e descobrem os três mortos Frei Lourenço reconta a história do amor impossível dos jovens para as duas famílias que agora se reconciliam pela morte dos seus filhos A peça termina com a elegia do príncipe para os amantes Jamais história alguma houve mais dolorosa do que a de Julieta e a do seu Romeu 7. Fontes textuais Publicação na tradução de William Caston sobre o conto de Píramo e Tisbe de Ovidio, 1480 Romeu e Julieta pertencem a uma tradição de romances trágicos que remontam à Antiguidade Um desses romances é o da história de Píramo e Tisbe, da metamorfose de Ovidio, cujo enredo contém paralelos com a história de Shakespeare Os pais dos dois amantes detestam-se mutuamente, e Píramo acaba acreditando que Tisbe está morta Oito tradutores contemporâneos deste poema narrativo muitas vezes referem-se ao enredo de Píramo e Tisbe como Romeu e Julieta da Antiguidade 9. Os contos Efésios de Xenofonte de Efésios, escrito em meados do século III, também possuem muitos elementos semelhantes ao da peça Incluindo a separação drástica dos protagonistas, e o frasco cuja bebida induz a um estado de morte aparente 10. A versão mais recente conhecida do conto de Romeu e Julieta é a história de Marioto e Jeanosa por Masuxio Salernitano No conto 33 de Seu e o Novelino, publicado em 1476 11. Salernitano ambienta sua história em Siena e implanta algumas locações de sua própria vida nos eventos da história 11. A sua versão inclui elementos como o casamento secreto, o conluido frade, a briga que decorre do assassinato de um cidadão, o exílio de Marioto, o casamento forçado de Jeanosa, o frasco, e a mensagem crucial no final 11. Nesta versão, Marioto é capturado e decapitado, enquanto Jeanosa morre de tristeza 12. 13. Luigi da Porto adaptou essa história como Julieta e Romeu e a incluiu em sua história novelamente Ritrovata de Du e Nobiliamante, publicada em 1530, juntando o conto de Piramo e Tisbe com o decamerão de Giovanni e Bocaccio 14. Da Porto contribuiu muito para a concepção moderna, pois além de elaborar o nome dos amantes e de suas famílias rivais como Montexi e Capuleti, colocou a localização da peça em Verona 11. Ele também criou personagens que hoje correspondem ao Mercúcio, ao Tebaldo e ao Pares de Shakespeare Da Porto apresenta o seu conto como historicamente verdadeiro e alega que ele se passou na época de Bartolomeu e o Delascala, um século antes de Salernitano 11. Os Montexios e os Capuletos eram facções políticas do século XIII, mas a única ligação dissidente que ocorreu entre eles é a mencionada no Purgatório de Dante 15. Na versão de Da Porto, Romeu toma o veneno e Julieta se fere com o punhal do amado 16. Frontispício do poema Romeu e Julieta de Arthur Broque Em 1554, Mateu Bandelo publicou o segundo volume de seu novela incluindo a sua própria versão de Julieta e Romeu 14. Bandelo enfatiza a inicial tristeza de Romeu no início da peça e a contenda entre as famílias, além de introduzir na obra Bem-Volho e Ama 14. O enredo produzido por Bandelo foi traduzido para a língua francesa por Pierre Boestual em 1559 no primeiro volume de sua Historia Estragiques 17. Boestual adicionou moralidade e sentimento, e também um tanto de linguagem retórica nos diálogos das personagens da obra 17. Como havia uma tendência entre os poetas e dramaturgos em publicar trabalhos baseados nas famosas noveles italianas Os contos da Itália figuravam entre os mais populares do teatro da época Shakespeare tomou vantagem dessa popularidade nas seguintes obras Todas derivadas de noveles italianas O Mercador de Veneza, muito barulho por nada, tudo bem quando termina bem, medida por medida E Romeu e Julieta 18-19 O bardo em inglês pode ter sido muito bem familiarizado com a coleção de contos de 1567 elaborada por William Painter Intitulado Palácio do Prazer, que inclui uma versão em prosa da História de Romeu e Julieta Nomeada Tegodli Historiof Tetruandi Constantiloviof Romeu and Julieta 19. Antes dessas produções, contudo, em 1562 era publicado o poema narrativo A Trágica História de Romeu e Julieta de Arthur Broch Que, embora tivesse elementos intencionalmente ajustados para refletir alguns trechos do enredo de Troilo e Cressida de Chaucer É considerado uma tradução fiel da versão de Boestual 20. Acredita-se que Romeu e Julieta sejam uma dramatização desta tradução de Broch E que Shakespeare segue o texto fielmente, acrescentando-lhe, contudo, maiores destaques para a maioria dos personagens secundários Especialmente Ama e Mercúcio 21-22 Dido, Rainha de Cartago e Herói e Líder Ambos os poemas escritos na época de Shakespeare pelo seu contemporâneo Christopher Marlowe Talvez tenham sido influências diretas para a história de Romeu e Julieta Mesmo que o final de ambos tenha a atmosfera na qual as trágicas histórias de amor pudessem prosperar Ao contrário do final trágico da peça 20. Data e texto Capa do segundo quarto de Romeu e Julieta Publicado em 1599 Os estudiosos não sabem exatamente quando Shakespeare escreveu Romeu e Julieta No entanto, podemos adquirir determinadas pistas Ama de Julieta Refere-se a um terremoto que tinha ocorrido 11 anos antes 23 Considerando que surgiu um terremoto na Inglaterra em 1580 É possível determinar que a peça se passe em 1591 Ou que esse é o ano em que Shakespeare escreveu a obra Embora muitos outros terremotos, tanto na Inglaterra quanto em Verona tenham ocorrido antes ou depois Fazendo com que diferentes datas sejam propostas Propostas 24 Considerando também que os estudiosos apontam semelhanças do estilo artístico usado em Romeu e Julieta Sonhos de uma noite de verão e outras peças convencionalmente datadas em 1, 5, 9, 4, daqui 95 A tradição diz que Romeu e Julieta foi composta entre 1591 e 1595 25 Existe a hipótese de que a peça erra ainda um projeto recentemente iniciado no ano de 1591 Concluído por Shakespeare em 1595 26 O Romeu e Julieta de Shakespeare foi publicado em duas edições de quarto antes da publicação do First Folio em 1623 As duas versões são referidas como Q1 e Q2, respectivamente A primeira edição impressa, Q1, aparece no início de 1597, realizada por John Danter Como seu texto contém muitas diferenças se comparar das últimas edições, ela é conhecida como uma ao quarto 27 O editor TJB Spencer explicou, no século XX, que a versão tem um texto detestável, provavelmente uma reconstrução da peça a partir de memórias imperfeitas de um ou mais ator, ex, sugerindo que ela foi pirateada para a publicação 27 Uma possível explicação para essas deficiências da Q1 é que a peça, como muitas outras de seu tempo, pode ter sido editada antes da atuação na companhia de teatro 28 Em qualquer caso, seu aparecimento no início de 1597 torna o ano de 1596 como a data mais tardia para a composição na obra 24 Facsimile da primeira página de Romeu e Julieta, no First Folio publicado em 1623 A segunda edição, Q2, é chamada de A Excelentíssima e Lamentável Tragédia de Romeu e Julieta e representa um texto superior ao da versão anterior, Q1 28 Impressa em 1599 por Thomas Criede publicada por Cuthbert Burby Ela possui cerca de 800 linhas a mais do que a Q1 28 A sua capa descreve-a como recém-corrigida, aumentada e alterada Com base nessa informação, acredita-se que a Q2 foi baseada no projeto pré-encenação de Shakespeare, conhecido como seu Fall Papers, uma vez que existem curiosidades textuais como as diversas rubricas para personagens e falsos inícios para discursos que foram presumivelmente arrancados pelo autor mas erroneamente preservados pelo editor 28 Seu texto é mais completo e viável, e por isso foi reimpresso em 1609, Q3, 1622, Q4, e 1637, Q5, 27 Com efeito, todos os últimos quartos e folios de Romeu e Julieta são baseados em Q2 Como todas as edições modernas e seus editores acreditam que qualquer defeito que haja em edições anteriores ao Q2, boas ou mais, foram causadas pelos seus respectivos impressores ou pelas gráficas e editoras da época, e não por William Shakespeare 28 O texto do primeiro Fólio, de 1623, é baseado primariamente em Q3, com esclarecimentos e correções feitos a partir de um livro teatral ou a partir do Q1, 27 e 29 Outras edições da peça em Fólio foram impressas em 1632, F2, 1664, F3, e em 1685, F4 Trinta versões modernas contando com os vários Fólios e Quartos apareceram pela primeira vez na edição de 1709 do dramaturgo Nicholas Roy, seguido pela versão de Alexander Pope em 1723 Essa última versão merece especial destaque, porque Pope iniciou uma tradição editiva da peça ao adicionar algumas etapas de posições de palco e cena, já que Q2 carecia dessas direções, presentes, contudo, em Q1 Trinta a tradição continuou a ser usada no período do romantismo Trinta e umas edições com maior número de notas apareceram pela primeira vez na era vitoriana e continuam a ser produzidas nos dias de hoje, onde existem uma ampla variedade de notas ao longo do texto, destacando e explicando as origens e a cultura por detrás da peça Trinta e um temática Os críticos têm encontrado uma certa dificuldade em atribuir um tema específico ou mais bem apresentado na peça de Romeo e Julieta Trinta e dois As propostas que surgiram como temas principais são a descoberta que as personagens fazem sobre os seres humanos, compreendendo que eles não são nem totalmente bons nem totalmente maus e que, em vez disso, são um pouco dos dois Trinta e dois O despertar da fantasia onírica e a entrada para a realidade Trinta e dois O perigo que existe na ação precipitada sem qualquer tipo de racionalização Trinta e dois O poder que existe num destino trágico Trinta e dois Embora esse conjunto de temática forme um enredo complexo para os críticos definirem uma temática principal, a peça está repleta de vários elementos temáticos que se entrelaçam Os que são mais frequentemente debatidos pelos estudiosos são tratados a seguir Trinta e três Amor Romeu se minha mão profana ou relicário Em remissão aceito a penitência meu lábio, peregrino solitário, demonstrará, com sobra, reverência Julieta ofendeis vossa mão, bom peregrino, que se mostrou devota e reverente Nas mãos dos santos pega o paladino Esse é o beijo mais santo e conveniente Romeu e Julieta, ato I, cena V Trinta e quatro Romeu e Julieta é por vezes considerada uma obra sem temas, com a ressalva de que trata do amor entre dois jovens apaixonados Trinta e dois Estes dois jovens tornaram-se com o tempo a emblemática dos jovens amantes que são condenados pelo seu amor Uma vez que o tema se apresenta de forma muito clara na peça, há uma grande exploração da linguagem e do contexto histórico por trás desse romance Trinta e cinco Em seu primeiro encontro, Romeu e Julieta utilizam uma forma de comunicação recomendada por muitos autores críticos da época de Shakespeare a metáfora Usando metáforas de santos e pecados, Romeu teve a oportunidade de testar os sentimentos que Julieta nutria por ele de uma forma não ameaçadora Trinta e cinco Esse método estilístico era recomendado pelo diplomata e cortesão italiano Baldassare Castiglione, cujas obras haviam sido traduzidas para o inglês da época Trinta e cinco Castiglione lembra que, se um homem utiliza uma metáfora como um convite a mulher pode fingir que ela não entendeu o que ele disse e então ele poderia recuar sem perder a honra Trinta e seis Julieta, no entanto, participa da metáfora de seu amado e colabora para seu desenvolvimento Expandindo-a, metáforas religiosas como santuário, peregrino e santo se encontravam na moda poética da época e eram consecutivamente mais suscetíveis de serem compreendidas como algo romântico ao invés de bobagens ou blasfêmias como o conceito de santidade ficou associada tempos depois através do catolicismo Trinta e seis Mais tarde, Shakespeare remove as alusões mais audazes que ele encontrou na história de Romeu e Julieta de Broque, como uma cerca da ressurreição de Cristo Trinta e sete Frank Dixey retrata a cena do terraço no quadro Romeu e Julieta Em 1884, na famosa cena do terraço, Shakespeare coloca Romeu ouvindo por acaso o soliloque de Julieta embora na versão de Broque a declaração da moça é feita sem ninguém escutar Ao aproximar Romeu na cena para escutar sua amante, Shakespeare quebra com a sequência tradicional da corte Normalmente, as mulheres eram obrigadas a serem tímidas e modestas para se certificarem que seus pretendentes eram sinceros para com elas Trinta e sete A quebra, intencional, dessa regra serve apenas para adiantar um pouco o enredo teatral Contudo, trinta e sete Os amantes são capazes de pular a parte das declarações de amor e passar a falar de sua relação como quando decidem se casar depois de se conhecerem em apenas uma única noite Trinta e cinco Se nos focarmos na cena final do suicídio, podemos perceber uma contradição na mensagem da religião católica Os suicidas eram condenados para viverem e amargarem o inferno Porém, existia também o conceito de que, se morressem através da religião do amor, ao lado de seu amor, estariam unidos com ele no paraíso Trinta e oito Portanto, o amor entre Romeu e Julieta parece expressar a religião do amor, em vez de expressar a visão católica Trinta e oito Outro ponto interessante de ressaltar é que, embora o amor de ambos seja passional, ele só se consumou no casamento o que os impede de perder a simpatia do público Trinta e oito Indiscutivelmente, Shakespeare relaciona sexo e amor com a morte Por exemplo, ao longo da história, tanto Romeu como Julieta, assim como as outras personagens a personificam como um acontecimento sombrio, frequentemente equiparando-a com o erotismo ao descobrir a morte falsa, de Julieta, por exemplo Capuleto diz que sua filha foi desflorada Trinta e nove Uma alusão simples para o fim da virgindade feminina Quarenta e Julieta também compara Romeu com a morte de forma erótica e, mesmo antes de seu suicídio, ela se aposta do punhal de Romeu e diz Ó, se bem-vindo, punhal, tua bainha é aqui Repousa aí bem quieto e deixa-me morrer Quarenta e quarenta e um azar e sorte Ó, sou o bobo da fortuna Romeu quarenta e dois Os estudiosos se encontram divididos quanto ao papel da sorte na peça Não existe consenso entre eles sobre se os protagonistas são realmente fadados a morrerem juntos ou se os eventos ocorrem através de uma série de hipóteses azaradas Os argumentos a favor do destino geralmente referem-se aos dois como amantes desditosos Quarenta e três Essa expressão aponta que as estrelas predeterminam o futuro dos amantes Quarenta e quatro O estudioso Doni W. Draper acredita que existe um paralelo entre a crença isabelina dos quatro humores e os principais personagens da peça, sendo Tebaldo um hipocondríaco Quarenta e cinco Interpretar o texto através dos humores reduz o valor do enredo atribuído ao acaso pelas audiências modernas Quarenta e cinco Ainda nesse tema, outros estudiosos encontram na peça o enredo envolto de muito azar, colocando-a não como uma tragédia, mas como um melodrama emocional Quarenta e cinco Ruth Nevo crê que o elevado grau em que a oportunidade é sublinhada na narrativa faz de Romeu e Julieta mais fútil das tragédias em seus acontecimentos Mas não em seus personagens Quando Tebaldo desafia Romeu para uma luta, por exemplo, ele não está sendo impulsivo, ou seja, após a morte de Mercúcio A ação mais esperada no momento e sua escolha termina sendo tomada Quarenta e seis Nessa cena, Nevo lê Romeu como um jovem consciente dos perigos que o desrespeito das normais sociais, de identidade e compromissos podem acarretar Por isso, ele decide cometer um assassínio não por causa de uma falha trágica, mas devido à circunstância Quarenta e seis Dualidade segundo Caroline Spurgeon Em Romeu e Julieta a imagem dominante é a luz e todas as formas e manifestações da mesma sol A lua, as estrelas, o fogo, os raios, os flashes de pólvora e a luz que reflete a beleza e o amor Enquanto o que, em contrapartida, temos a noite, a escuridão, as nuvens, a chuva, a névoa e a fumaça Quarenta e sete O conceito de luz e sombra é muito bem retratado no quadro Romeu no leito de morte de Julieta, por Fussu, 1809 Em verdade, os estudiosos têm longas críticas e análises acerca do amplo uso da luz e da escuridão que Shakespeare fez questão de utilizar na peça Esse uso é uma técnica estilística muito facilmente encontrada na literatura para referir em linguagem descritiva uma experiência sensorial Caroline Spurgeon considera esse tema da luz como um símbolo da beleza natural do amor juvenil Quarenta e seis E essa interpretação serviu de argumento para outros críticos Quarenta e sete De maneira resumida, podemos dizer que Romeu e Julieta vence como uma luz na escuridão circundante O primeiro descreve a amada como se ela fosse o sol Quarenta e oito mais brilhante do que uma tocha Quarenta e nove Uma joia que brilha no escuro das noites Cinquenta e um brilhante Anjo entre nuvens negras Cinquenta e um Até mesmo quando Julieta está, aparentemente, morta, ele diz A insígnia da beleza entre os lábios e nas faces ainda está carmesim, não tendo feito progresso o pálido pendão da morte Cinquenta e dois Julieta, por sua vez, descreve Romeu como o dia e noite mais branco do que neve sobre um corvo Cinquenta e três Cinquenta e quatro Esse contraste entre claro e escuro presente no diálogo de ambos pode ser uma clara metáfora para amor e ódio, juventude e maturidade Quarenta e seis Por vezes esses entrelaçamentos metafóricos criam o que se chama hoje de ironia dramática Uma vez que o amor de Romeu e Julieta é uma luz no meio do ódio de seus familiares, que seria a escuridão Mesmo que os dois jovens vivam um relacionamento apaixonante na luz da noite, enquanto seus parentes briguem em plena luz do dia Quarenta e seis Uma vez existindo esses supostos paradoxos na peça, cria-se uma atmosfera do dilema moral que os amantes terão que enfrentar Ser fiel à família ou ser fiel ao amor Cinquenta e quatro No final da história, quando a manhã é sombria e o sol esconde seu rosto de tristeza, segundo as palavras do próprio príncipe de Verona, a luz e a escuridão retornam a seus devidos lugares, e isto reflete a verdadeira escuridão interior da luta entre as famílias diante da tristeza pelos amantes Os personagens então reconhecem seus erros à luz dos recentes acontecimentos, e tudo volta à ordem natural, graças ao amor de Romeu e Julieta Quarenta e sete Além disso, o tema da luz e escuridão também pode ser interpretado como uma forma ligada ao tempo, e assim os dramaturgos da Inglaterra que em entista expressavam a passagem de tempo através de descrições do sol, da lua e das estrelas, enfim Cinquenta e cinco Tempo Este tempo de dor não é propício para fazermos a corte Pare Cinquenta e seis O tempo em Romeu e Julieta desempenha um papel importante na linguagem e no enredo da peça, uma vez que tanto Romeu quanto Julieta lutam para manter o mundo imaginário em face da dura Realidade que os rodeia Quando Romeu jura o seu amor por Julieta para a lua, ela protesta não jures pela lua, é assim constante, que seu contorno circular altera todos os meses, porque não pareça que teu amor, também, é assim mudável Cinquenta e sete Desde o início, os amantes são designados como estrelas cruzadas, baseado numa crença da astrologia associada com o tempo Cinquenta e oito Segundo essa crença, as estrelas controlam o destino da humanidade, uma vez que o tempo passa, as estrelas se movem ao longo de seu curso no céu, traçando também o curso de vidas dos seres abaixo delas Cinquenta e oito O Romeu, por exemplo, diz no início da peça que tem um pressentimento baseado nos movimentos das estrelas e, quando pensa que Julieta está morta, ele desafia o curso que elas têm guardado para ele Quarenta e cinco Outro tema central, e muito visível, é a rapidez com que os acontecimentos se desenvolvem A obra de Shakespeare abarca um período de quatro a seis dias, enquanto que o poema de Broke se passa em nove meses Cinquenta e cinco estudiosos como G. Thomas Tanceli, acreditam que o tempo foi especialmente importante para Shakespeare nessa peça, uma vez que ele usou referências a curto prazo para os jovens amantes, enquanto usava referências a longo prazo para a geração mais velha Destacando uma provável corrida precipitada para a perdição Cinquenta e cinco O Romeu e Julieta lutam contra o tempo para fazer com que seu amor dure para sempre No final, a única forma de derrotar o tempo parece ser através da morte que os torna imortais através da arte Cinquenta e nove O tempo também está ligado ao tema da luz e da escuridão desenvolvido na subseção anterior na época de Shakespeare As peças eram usualmente encenadas de dia, e isso obrigou o dramaturgo a usar palavras para criar a ilusão de dia e noite em suas peças Sessenta Além de se referir ao tempo através dos diálogos, que citam o sol, a lua, as estrelas, o dia, a noite, os atores também se referiam a dias da semana e a horas específicas para ajudarem o público na compreensão do ambiente da peça Sessenta Somente em Romeu e Julieta, por exemplo, pode-se encontrar exatamente 103 referências claras ao tempo Sessenta e um, crítica e interpretação com texto histórico Retrato do primeiro crítico da peça, Samuel Pepys, por Tony Ailes Olhos sobre tela, 1666 Os críticos têm observado muitos pontos fracos na peça Romeu e Julieta, mas ela ainda é considerada como uma das melhores saquespianas O mais famoso crítico da peça foi Samuel Pepys, administrador naval e membro do parlamento conhecido pelos relatos históricos que ele escrevia em seu diário pessoal Sessenta e dois Entre esses relatos se encontram acontecimentos ocorridos na Grande Praga de Londres, na Segunda Guerra Anglo-Holandesa e o Grande Incêndio de Londres Sessenta e dois Quanto à trama de Romeu e Julieta, Pepys escreveu em 1662 É a pior peça que já assisti em toda a minha vida Sessenta e dois Dez anos depois, o poeta Don Idrida elogiou a peça e o personagem Mercúcio Shakespeare demonstrou o melhor da sua habilidade artística em seu Mercúcio E ele próprio dizia que foi obrigado a matá-lo no terceiro ato para evitar ser morto por ele Sessenta e dois A crítica da peça no século XVIII era menos esparça, mas não menos dividida O editor Micholas Rowe foi o primeiro crítico a refletir sobre o tema da obra Concluindo que o final trágico foi uma punição justa para as duas famílias que brigavam entre si Sessenta e três Em meados do mesmo século, o escritor Charles Judon e o filósofo Lorde Cummins argumentaram que a peça era um fracasso artístico Pois não seguia as regras clássicas do teatro A tragédia final deve ocorrer por conta de algum erro dos personagens envolvidos no enredo E não por um acidente do destino Sessenta e três Samuel Johnson, contudo, considerava a peça mais agradável de Shakespeare Sessenta e três Em finais do século XVIII e através do século XIX, a crítica centrou-se nos debates sobre a mensagem moral da peça A adaptação do ator e dramaturgo David Garrick, realizada em 1748, excluiu a personagem Rosalina Porque era visto como inconstante e imprudente o abandono que Romeu faz para ficar com Julieta Sessenta e quatro Críticos como Charles de Bidin alegavam que a inclusão de Rosalina, no entanto, era proposital para mostrar como o herói era imprudente E que essa foi a verdadeira razão para seu trágico fim Sessenta e quatro Outros argumentam que Frei Lourenço pode ter sido o porta-voz que Shakespeare utilizou para demonstrar suas advertências contra a pressa injustificada Sessenta e quatro Com o advento do século XX, todos esses argumentos acerca da moralidade da peça foram contestados por críticos como Richard Grimm ou Tom Ele acreditava que o acidente, e não a falha das personagens, foi o que as levou à morte Sessenta e cinco Estrutura dramática Romeu e Julieta e Frei Lourenço por Enrique Bumburi Um, sete, nove, dois, daqui, noventa e seis Em Romeu e Julieta, Shakespeare emprega diversas técnicas dramáticas que têm adquirido bastante elogio de críticos A técnica mais notavelmente destacada são as bruscas mudanças de gênero da comédia para a tragédia Como, por exemplo, o intercâmbio de paranomasia entre Romeu e Mercúcio pouco antes da entrada de Tebaldo Sessenta e seis Antes da morte de Mercúcio no ato I A peça é basicamente uma comédia, mas após sua morte, a obra adquire subitamente um tom sério e assume elementos trágicos Sessenta e seis Quando Romeu é punido pelo príncipe e se exila, o fato do protagonista não ter sido executado e a de que Frei Lourenço oferece um plano para reunir ambos O público-leitor ainda pode esperar que os amantes acabarão bem Sessenta e sete Nessa etapa, o público-leitor se encontra em um estado ofegante de suspense até a abertura da última cena no túmulo Afinal, se Romeu está atrasado o suficiente para o Frei aparecer, ele e Julieta ainda poderão se salvar Sessenta e sete Essas mudanças repentinas de estados, de esperança para desespero, e depois indulto, e novamente esperança São simplesmente elementos que servem para salientar a tragédia, até que a esperança final termina e os protagonistas morrem Sessenta e oito Shakespeare também utiliza subenredos para oferecer uma visão mais clara das ações dos personagens principais Quando a peça abre, Romeu está apaixonado por Rosalina, que tem recusado toda a corte do moço Esse afeto que Romeu nutre por Rosalina é um evidente contraste entre o seu amor por Julieta mais tarde Sessenta e oito Esse contraste permite uma comparação entre ambos os relacionamentos através do qual o público, ou leitor, tem a chance de acreditar na seriedade do amor e do casamento entre Romeu e Julieta Sessenta e oito Afeto de Paris por Julieta também estabelece, por sua vez, um contraste entre os sentimentos da moça por ele e seus sentimentos por Romeu Sessenta e oito A linguagem formal que ela utiliza quando está na presença de Paris, bem como a forma como ela fala sobre ele para sua ama, mostram que seus sentimentos mentem com Romeu Sessenta e oito Além disso, o subenredo das rixas entre os Montexius e os Capuletos providencia uma atmosfera de ódio que se torna o principal contribuinte, segundo alguns críticos, para o final trágico da peça Sessenta e oito Linguagem Romeu por Bianchini, um dos personagens que utiliza o soneto em suas falas As formas poéticas utilizadas por Shakespeare ao longo da obra são muito variadas, o que torna Romeu e Julieta rica em poesia, apesar das traduções para o português terem insistido na prosa Ele inicia com um prólogo de quatorze linhas em forma do soneto saquespiariano, recitado por um coro A maior parte do texto de Romeu e Julieta é, contudo, escrita em versos brancos, muitos deles dentro do pentâmetro iâmbico, com menor variação rítmica do que a maioria de suas peças posteriores Sessenta e nove Shakespeare escolhe suas formas poéticas de acordo com o personagem que irá falar Frei Lourenço, por exemplo, utiliza as formas do sermão e da síntese, e ama usar unicamente o verso branco correspondendo rigorosamente à fala coloquial Sessenta e nove Cada uma dessas formas também é moldada a emoção na cena em que o personagem ocupa Romeu, por exemplo, no início da peça tenta usar o soneto de Petrarca para falar de Rosalina Provavelmente porque essa forma era frequentemente utilizada pelos homens que possuíam o intuito de elogiar a beleza das mulheres Cujo amor era impossível de atingir pela falta de reciprocidade, como na situação dele com Rosalina Sessenta e nove Essa forma de soneto também é usada pela senhora Capuleto quando ela tenta convencer sua filha do homem maravilhoso que o conde Paris é Sessenta Quando ocorre o encontro entre Romeu e Julieta, a forma poética muda do soneto petrarquiano, que estava se tornando arcaico na época de Shakespeare Temos uma forma mais contemporânea de soneto, usando metáforas como peregrino e santos Setenta e um Finalmente, quando os dois se encontram no terraço, Romeu tenta usar a forma de soneto que sensibilize seu amor Mas Julieta rompe a técnica ao dizer o caso ainda me ama Setenta e dois ao fazer isso, ela busca uma expressão verdadeira e sincera, ao invés de uma exageração poética do amor de ambos Setenta e três Nas falas de Julieta, Shakespeare usa palavras com monossílabos quando ela está diante de Romeu, e linguagem formal quando diante de Paris Setenta e quatro Outras formas poéticas usadas na peça são o epitalânio, em Julieta, a rapsódia, no diálogo que Mercúcio cita uma tal de Rainha Mabe, e a legia, em Paris Setenta e cinco Na linguagem da peça, Shakespeare economiza seu estilo prosaico, utilizando-o com mais frequência nas falas das personagens mais pobres, embora ele as use também em outras, como em Mercúcio Setenta e seis Humor, por sua vez, é um elemento importante na obra O estudioso Moli Maud identificou, pelo menos, cento e setenta e cinco trocadilhos no texto Setenta e sete Muitos desses trocadilhos são piadas de natureza sexual, especialmente as que envolvem Mercúcio e a ama Setenta e oito Psicanálise Os primeiros críticos psicanalíticos da peça viram um grande problema no enredo de Romeu e Julieta A personalidade impulsiva de Romeu, decorrente de uma suposta agressão mal controlada e dissimulada, que levou Mercúcio para a morte e também o suicídio dos amantes Setenta e nove Romeu e Julieta não é considerada como uma peça psicologicamente complexa, e sua leitura psicanalítica se atenta à trágica experiência masculina com a doença Oitenta, Norman Euland, escrevendo em 1966, considerou o sonho de Romeu oitenta e um como um desejo realista que satisfaça a fantasia de ambos em termos do mundo adulto de Romeu e suas hipotéticas fase oral, fálica e edípica na infância, tão frequentes no desenvolvimento psicossexual Oitenta e dois Holanda aproveita e reconhece que um personagem dramático não é um ser humano com os processos mentais separados dos do autor Oitenta e dois Críticos como Júlia Cristeva focam-se no ódio entre as duas famílias, argumentando que esse ódio é a causa da paixão de Romeu e Julieta, e salienta que essa sua compreensão se manifesta de forma muito clara na linguagem dos dois Julieta, por exemplo, diz o meu único amor nasceu do meu único ódio Oitenta e três E, muitas vezes, expressa sua paixão através da antecipação da morte de Romeu Oitenta e quatro Essas interpretações conduzem a uma especulação quanto à psicologia do dramaturgo, em particular pelo luto O que, dizem os psicanalistas, Shakespeare foi obrigado a sumir diante da morte de seu filho Annette Oitenta e cinco Feminismo A crítica feminista argumenta que a culpa da briga entre as famílias de Verona reside no sistema de sua sociedade patriarcal Para Coppel e Acane, por exemplo, o código de violência restritamente masculino imposto a Romeu é a principal força matriz de sua tragédia Quando Terbaldo mata Mercúcio, Romeu torna-se violento, lamentando que Julieta tenha o feito afeminado Oitenta e seis Nesta perspectiva, os jovens do sexo masculino tornam-se homens por intermédio da violência em nome de seus pais ou, no caso dos funcionários ou serviçais, de seus patrões ou mestres Na peça, a rivalidade também está ligada à virilidade masculina, como demonstram suas inúmeras piadas sobre a cabeça das solteiras Oitenta e sete Oitenta e oito Julieta também delega um código de docilidade feminina, permitindo que outros, como Frey, resolvam seus problemas por ela Outros críticos, como Jim Pina Calagã, vê o feminismo na peça sob um ângulo histórico, sublinhando que quando a peça foi escrita e encenada, a ordem feudal era contestada pelo governo inglês, que estava cada vez mais centralizado e influenciado pelo capitalismo Ao mesmo tempo, as novas ideias puritanas acerca do casamento estavam menos preocupadas com os males da sexualidade feminina do que as das épocas anteriores E mais simpáticas em relação às peças que tratavam do tema do amor assim, quando Julieta evita a tentativa de seu pai de obrigá-la a se casar com um homem pelo qual ela não nutre sentimento algum Ela estaria desafiando esta ordem patriarcal de uma forma que não teria sido possível em um momento anterior da história 89. Teoria homossexual A teoria que era uma teoria sobre a identidade de gênero que afirma que a orientação sexual e a identidade sexual ou de gênero dos indivíduos são o resultado de um construto social e que, portanto, não existem papéis sociais de gênero sexuais essencial ou biologicamente inscritos na natureza humana Antes formas socialmente variáveis de desempenhar um ou vários papéis sexuais Baseados nesses fundamentos, seus estudiosos se atentam na questão da sexualidade de Mercúcio e Romeu, comparando a amizade de ambos com o amor sexual Mercúcio Numa conversa amigável, menciona o falo de Romeu, sugerindo vestígios de homoerotismo entre os dois 90. Um exemplo é quando ele diz o que o magoara fora invocar no círculo da amada um espírito estranho e aí deixá-lo até que ela o tivesse exorcismado 91. 92. O homoerotismo de Romeu também pode ser encontrado em sua atitude diante de Rosalina, uma mulher que está distante e que não quer saber dele, e que não demonstra nenhuma esperança de descendência Bem vólio até argumenta que é melhor substituí-la por alguém que é recíproca Os sonetos de apropriação de Shakespeare descrevem um outro jovem que, como Romeu, está tendo dificuldades para ter filhos e que é homossexual Os críticos dessa teoria acreditam que Shakespeare pode ter utilizado Rosalina como forma de expressar os problemas íntimos que os homossexuais enfrentam por conta de suas faltas de procriação 93. Nessa perspectiva, quando Julieta diz o que chamamos Rosa, os críticos dizem que ela faz alusão a Rosalina, sob uma outra designação teria igual perfume 94. Talvez ela esteja levantando a questão de saber se existe alguma diferença entre a beleza de um homem e a beleza de uma mulher 93. História das encenações época de Shakespeare Richard Burbage, o ator que mais provavelmente viveu o papel de Romeu pela primeira vez 95. Romeu e Julieta figura juntamente com Anglet Um espaço que a coloca como uma das peças saquespiarianas mais encenadas, conhecidas e adaptadas em todo o planeta 96. Suas diversas adaptações a transformaram numa das histórias mais famosas e mais vigorosas de toda a literatura e arte em geral 96. Mesmo na época de Shakespeare a peça era extremamente popular O acadêmico Gary Taylor dizia que ela era a sexta peça mais famosa de Shakespeare As cinco mais famosas são, em ordem decrescente, Henrique VI, Pártio, Ricardo III, Pericles, Príncipe de Tiro, Anglet e Ricardo II No período após a morte de Christopher Marlowe e Thomas Kidd, mas antes da popularidade de Ben Jonson Que era o dramaturgo mais prestigiado de toda Londres na época de Shakespeare 97. A data da primeira encenação da peça é desconhecida O primeiro quarto, Q1, impresso em 1597, diz que ela tem sido muitas vezes encenada e adquirido um grande público O que nos dá a pista de que se realizaram encenações antes dessa data 97. O Lord Chamberlain's Men foi certamente o primeiro grupo a encená-la 97. Além de sua forte ligação com Shakespeare, William Kemp é nomeado no segundo quarto, Q2, como Pedro numa linha do ato, V 95. Richard Burbage foi provavelmente o primeiro ator a fazer Romeo, já que ele era o líder da companhia e desempenhava os papéis dos protagonistas E Master Robert Goffi, um homem, foi provavelmente a primeira Julieta, uma vez que na época as mulheres eram proibidas de desempenhar em qualquer tipo de papel 95. Através dessa formação, acredita-se que a primeira estreia da peça aconteceu no T-Teatre, com outras produções realizadas posteriormente no T-Curtain 98. Além disso, Romeo e Julieta trata-se de uma das primeiras peças aquespiarianas a serem encenadas fora da Inglaterra Uma breve versão da obra foi produzida em Nordinje no ano de 1604 99. Século XVIII. Todos os teatros ingleses foram fechados pelo governo puritano em 6 de setembro de 1642 Sem após a restauração da monarquia em 1660, duas companhias patentes de teatro, a Duke's Company e a King's Company, se uniram, e o repertório teatral ficou dividido entre as duas Sem Mary Saunderson, provavelmente a primeira atriz a ser Julieta profissionalmente 101-102. William Davenant, da Duke's Company, encenou uma adaptação de 1662 em que o ator Henry Harris desempenhou o papel de Romeo, Thomas Betterton era Mercúcio, e a esposa de Betterton, Mary Saunderson Foi Julieta. Ela foi provavelmente a primeira mulher a encenar o papel profissionalmente 101-102. Outra versão, posterior a essa, seguiu de perto a adaptação de Davenant e era produzida regularmente pela Duke's Company Era uma espécie de tragicomédia feita por James Howard, onde os dois amantes protagonistas acabam sobrevivendo no final 103. Terro historiante Fawoff e Caius Marius, de Thomas Otuay, uma das adaptações de Shakespeare mais extremas da restauração, estreou em 1680 O enredo é totalmente diferente do original de Shakespeare A cena é ambientada na Roma antiga, em vez de ser na Verona da Renascença, Romeu passou a ser chamado de Mário e Julieta de Lavínia A rixa entre os patrícios e os plebeus e Julieta Lavínia acorda de sua aparente morte após Romeu Mário morrer 102. Essa versão de Otuay foi um sucesso, e continuou a ser encenada nos 70 anos seguintes 102. Sua inovação na cena final foi ainda mais duradoura, sendo utilizada ao longo de 200 anos A adaptação de 1744 de Teófilo Cibere e de David Garrick em 1748 Aproveitaram as variações da cena final criadas por Otuay 104. Essas duas últimas versões, no entanto, eliminaram elementos considerados inapropriados em suas épocas Garrick, por exemplo, transferiu toda a linguagem referente à Rosalina para a Julieta, com o objetivo de reforçar a ideia de fidelidade e de minimizar o tema do amor à primeira vista 105.106. A primeira produção da peça conhecida na América do Norte foi amadora em 23 de março de 1730 Um físico chamado Joachimus Bertrand anunciou no Jornal Gazeta, em Nova Iorque, que promoveria uma produção em que ele iria desempenhar o papel de boticário 107. No entanto, as primeiras encenações profissionais na América do Norte foram as produzidas pela companhia teatral Allan 108. Século XIX. A versão de Garrick que alterava grande parte do enredo ficou bastante popular, sendo usada por quase um século 102. Contudo, nenhuma encenação do texto original de Shakespeare havia regressado aos Estados Unidos até as irmãs Susan e Charlotte Cusman a representarem em 1845, ambos como Romeo e Julieta, respectivamente, 109 então em 1847 na Grã-Bretanha Com Samuel Phelps no teatro Wells, 110 os Cusman respeitaram a versão de Shakespeare, que teve início com uma sequência de 84 encenações e sua representação de Romeo foi considerada como genial por muitos críticos utetines, por exemplo, escreveu na época Por muito tempo Romeo tem sido muito convencional O Romeo da Senhorita Cusman é criativo, vivo, animado, um ser muito ardente 111. A Rainha Vitória, por sua vez, escreveu em seu jornal que ninguém poderia imaginar que ela era uma mulher 112. O sucesso dos Cusman quebrou a tradição estabelecida primeiramente por Garrick e preparou o caminho para as encenações posteriores começarem a se focar na história original de Shakespeare 102. Em meados do século XIX, os espetáculos profissionais das obras de Shakespeare, incluindo Romeo e Julieta, possuíam duas características particulares Em primeiro lugar, eram, geralmente, veículos que os atores encontravam para adquirir maior prestígio em suas carreiras com o auxílio de papéis secundários muitas vezes marginalizados para dar maior destaque e foco aos personagens e principalmente aos atores que os desempenhavam Centrais, 113. Em segundo lugar, eram pictóricos, cuja ação passava-se em espetaculares elaborados palcos exigindo longas pausas para a mudança de cenas, onde se usava frequentemente a técnica de tablaux 113. Irving produziu Romeo e Julieta em 1882 No teatro Liceum, ele próprio era Romeo e ele enterriera Julieta, cuja encenação ficou caracterizada como o arquétipo do estilo pictórico 114. Em 1895, Johnston Forbes Robertson assumiu o lugar de Irving e lançou as bases para uma imagem mais natural de Shakespeare que continua a ser popular ainda hoje, evitando a ostentação que Irving fazia e retratando os diálogos poéticos como uma prosa realista cujo objetivo era evitar os desempenhos melodramáticos 115. No Japão, George Christomir produziu talvez a primeira encenação profissional da peça no país sua companhia de teatro excursionou por toda a Yokoamã em 1890 116. Ao longo do século XIX, Romeo e Julieta tinha sido uma das peças mais populares de Shakespeare se formos nos focar ao número de encenações profissionais que se realizaram dando novas versões à peça 117. No século XX, a obra passaria a ser a segunda mais popular de Shakespeare, atrás somente de Anglete 117. Século XX Paulo Porto e Sônia Oetcica como Romeo e Julieta, na produção mais prestigiada da peça no Brasil Ainda que não profissionalmente, em 1904 a peça já era encenada no Brasil em São Paulo, tendo Eurico Cuneu na direção e, entre o elenco, encontravam-se a atriz Itália Fausta 118. Com a produção do Teatro Universitário, em 1945, no Rio de Janeiro, Nicete Bruno ensinou a peça ao lado de outros nomes como Sérgio Brito e Sérgio Cardoso, na direção de Esther Leão 119. A versão brasileira que merece destaque, contudo, é a de 1938, produzida no Teatro São Caetano também no Rio de Janeiro, que contava com um elenco com nomes como Antônio de Pádua Paulo Ventania Porto e Sônia Oetcica, estreando nos palcos 120. Nesta produção, Itália Fausta aqui era Julieta na encenação de 1904, dirigiu e coordenou o texto traduzido por Domingos Ramos contando com a trilha sonora do músico F. Chiafitelli 120 e tal versão que antecipou em vários procedimentos o advento da encenação moderna em território brasileiro. 121 conquistou, em particular, o público e a crítica da época tanto mineira quanto paulista, além de receber diversos prêmios nacionais e internacionais como também se apresentar em Londres, Alemanha, Madrid e no próprio Globeteatre, onde a companhia teatral de Shakespeare fez as primeiras apresentações de suas obras. 121. Por interpretar Julieta nessa produção, Sônia é conhecida hoje como a primeira atriz brasileira a desempenhar o papel. 122. Além disso, sua interpretação lhe rendeu um enorme prestígio nos palcos brasileiros. 122. Houve uma recontextualização dessa produção, dirigida por Gabriel Vilela 54 anos depois. 121. Bonnie Gielgud, que estava entre os atores mais famosos do século XX a interpretar em Romeu, Frei Lourenço e Mercúcio no palco. Em 1935, Bonnie Gielgud realizou uma produção no Noel Coar de Teatro onde ele era Romeu e Laurence Olivier era Mercúrio, embora ambos trocassem de papéis durante o prazo de seis semanas de encenação, com P. G. Ascroft como Julieta. 123. Gielgud usou uma combinação acadêmica dos textos do Q1 e do Q2, organizando a locação e os figurinos para tentar fazer sua encenação ficar o mais próximo possível das produções que eram feitas no Teatro Isabelino. 123. Seus esforços tiveram um enorme sucesso de bilheteria, e legaram às próximas produções um certo realismo histórico. 124. Olivier, mais tarde, comparou seu desempenho com o de Gielgud, e disse Donnie. Completamente espiritual, inteiramente espirituoso, era o auge da beleza, um resumo de todas as coisas abstratas, e eu era como todos os da Terra, com sangue, humanidade. Sempre senti que Donnie havia perdido o lado inferior ou humano das personagens, e isso me fez assumir essa outra parte. Mas seja lá como foi, quando eu estava desempenhando Romeu e carregava uma tocha, eu tentava vender o realismo que existe em Shakespeare. 125. Em 1947, a versão de Peter Brock marcou um estilo diferente de encenar Romeu e Juliet. Ela se preocupava menos com o realismo, enquanto voltava a sua atenção adaptar uma produção que falasse diretamente com seu mundo moderno. 126. Quanto a isso, Brock relatou certa vez uma produção só é correta no momento de sua correção, e só é boa no momento de seu sucesso. 126. No texto da sua produção teatral, Brock excluiu a reconciliação final das duas famílias. 127. Ao longo do século XX, as audiências, influenciadas pelo cinema, tornaram-se cada vez menos dispostas a aceitarem atores distintos e mais velhos do que atores juvenis e adolescentes para encenaram a dupla protagonista de Amantes. 128. Um exemplo significativo de elenco juvenil foi a produção do Old Vic, realizada por Franco Zeffirelli, em 1960, com John Stride Judi Dench, que serviu como base para seu famosíssimo filme de 1968. 127. Zeffirelli baseou-se em algumas ideias fixadas por Brock, e, com isso, retirou cerca de um terço do texto da peça, a fim de torná-lo mais acessível e adequado à sua produção. 127. Numa entrevista ao Petimes, Zeffirelli declarou o seguinte na peça, O tema do amor e da desagregação entre duas gerações possui uma relevância extremamente contemporânea. 129. Encenações mais recentes definiram, de certa forma, o modo contemporâneo de produzir Romeu e Julieta em 1986. Por exemplo, a Companhia Real de Shakespeare colocou o enredo da peça numa moderna averona, substituindo punhais ou espadas por canivetes, os bailes e as cerimônias tradicionais por festas de rock, enquanto Romeu comete suicídio através de uma agulha hipodérmica. 130. Em 1997, a livraria Folger de Shakespeare, que reúne uma vasta coleção impressa das obras do dramaturgo, produziu uma versão colocando o enredo num mundo suburbano, onde Romeu pula a churrasqueira do edifício de Julieta para encontrar-se com ela, e onde também Julieta descobre a morte de Tebaldo quando estava em sua clássina. Escola. 131. Por vezes, a peça atribuiu uma locação histórica em seu enredo, permitindo ao público refletir sobre conflitos subjacentes. Um exemplo são as adaptações que foram fixadas no meio do conflito israelo-palestino. 132. No apartheid da África do Sul. 133. No rescaldo do Pueblo Revolte. 134. Da mesma forma, Peter Stinov, em 1956, adaptou a peça, agora sob o nome de Romano Fri e Julieta, para um lado cômico, cuja locação é um fictício país da Europa que está nas profundezas da Guerra Fria. 135. Em 1980, uma versão revisionista de Romeu e Julieta incluiu um final feliz na trama, onde Romeu, Julieta, Mercúrio e Paris não morrem, e onde bem vólio, disfarçado de mulher, diz que o último desses quatro é sua verdadeira paixão. 136. Joel Calarco, em seu R.I.J. de Shakespeare, adapta a trama para um conto moderno de dois adolescentes homossexuais que se amam. 137. Influência artística Música Romeu Louve de Juliette. Juliette Feu de Tessamiu e Putti Isar. Zaron de Eressé de Jolie, Baby, e o rei Maiflam e Touge e Veste Fever. Fever cantada por Pegilês. 138. Cerca de 24 óperas foram baseadas em Romeu e Julieta. 139. A mais antiga, Romeu I de Jolie de 1776, um sing-spiel de Georgie Benda, omite muito da ação da peça teatral e a maioria de seus personagens, e tem um final feliz. É remontada ocasionalmente. A mais conhecida é a de Gounod, de 1887, Romeu et Juliette, libreto de Jules Barbier e Michel Carré. Um triunfo em termos de crítica quando foi apresentada pela primeira vez, é sempre remontada nos dias de hoje. 140. I Capuletti e Montexi de Bellini é sempre apresentada de tempos em tempos, mas é, às vezes, depreciada, por causa de suas notórias liberdades com Shakespeare. Entretanto, Bellini e seu libretista, Felice Romani, trabalharam a partir de fontes italianas, principalmente o libreto de Romani para uma ópera de Nicola Vaccai ao invés de adaptar diretamente da peça de Shakespeare. 141. Romeu et Juliette de Berlioz é uma sinfonia dramática, uma obra faraônica em três partes para vozes mistas, cor e orquestra, que estreou em 1839. 142. Abertura fantasia de Piotrili Tchaikovsky, de 1869, revisada em 1870 e 1880, é um longo poema sinfônico, que contém a famosa melodia conhecida como tema do amor. 143. A invenção de Tchaikovsky, de repetir o mesmo tema musical no baile, na cena do terraço, no quarto de Juliette e na tumba. 144. Foi usada por diretores que o seguiram. Por exemplo, o tema do amor de Nino Rota é usado de modo semelhante no filme de 1968 sobre a peça. Como também em Kissing e o de Des Reis no filme de 1996. 145. Outros compositores clássicos influenciados pela peça incluem Svendyssen, Romeu og Julie, 1876, De Lius, a vila de Romeu and Juliette, 1899, 1901, Steinemar, Romeu ochi Julia. 1922. 146. A mais conhecida versão para balé é o Romeu e Juliette de Prokofiev. 147. Originalmente designada para o balé Kirov, foi por eles rejeitada, quando Prokofiev tentou escrever um final feliz, e foi rejeitada novamente pela natureza experimental de sua música. Posteriormente, adquiriu imensa reputação e foi coreografada por Johnny Cranco, 1962, e Kenneth Macmillan, 1965, dentre outros. 148. A peça influenciou várias obras do jazz, incluindo Fever de Pegilli. 149. Sushis, o Etiton Der de Duke Ellington contém uma peça intitulada The Star Crossed Love. 150. Na qual o casal é representado por saxofones altos e tenores críticos observaram que os saxofones de Juliette dominam a peça, em vez de oferecerem uma imagem de igualdade. 151. A peça tem influenciado, frequentemente, a música popular, incluindo obras de T. Supremes, Bruce Springsteen, Tom White's e Lou Reed. 152. A mais famosa trilha desse tipo é a canção Romeo and Juliette de Deer Strait. 153. A mais famosa adaptação para teatro musical é a West Side História com música de Leonard Bernstein. Letra de Stephen Sondheim. Debutou na Broadway em 1957, no West End em 1958, e se tornou um filme popular em 1961. Essa versão atualizou a peça para Nova York da metade do século XX, e as famílias guerreiras para gangues raciais. 154. Outras adaptações musicais incluem o rock musical de 1999 e William Saquespiares Romeo and Juliette de Terrence Manns, com parceria de Jerome Corman. 155. Romeu et Juliette, de Lain e A. L. Amol de Gerard Presgurvick, de 2001, e Julieta e Romeu de Ricardo Coxiante, de 2007. 156. Literatura e arte Romeu e Juliette atribuiu uma profunda influência na literatura posterior a ela. Anteriormente, contudo, a trama nunca tinha sido vista como digna de tragédia. 157. Nas palavras de Harold Blow, Shakespeare inventou a fórmula pelo qual o elemento sexual ficou associado com o elemento erótico quando atravessa as sombras da morte. 158. Das obras de Shakespeare, Romeu e Juliette têm gerado as mais variadas adaptações, sejam em trabalhos produzidos em versos narrativos ou em prosa, e também em drama, ópera, orquestra e balé, cinema, televisão e pintura. 159. Na língua inglesa, a palavra Romeu se tornou sinônimo de amante masculino. 160. Capa original de Inocência, 1872, de Visconde de Taunay. A obra é considerada o Romeu e Juliette sertanejo. Romeu e Juliette foi parodizada na época de Shakespeare em As Duas Furiosas Mulheres de Abingdon, 1598, de Harry Potter, em Blurt, mas ter constable, 1607, de Thomas Decker. Existe a cena da varanda, onde uma heroína virgem diz palavras indecentes. 161. Em outra perspectiva, a peça saquespiariana influenciou, mais posteriormente, outros trabalhos literários, como Micholas Nicleby, de Charles Dickens. 162. Em Portugal, Camilo Castelo Branco publicou, em 1862, Amor de Perdição, considerada uma espécie de Romeu e Juliette Lusitano. 163. Talvez isso se deva pelo fato da obra pertencer ao ultraromantismo português. 163. Tendo similaridades com a peça saquespiariana no sentido de narrar a inimizade entre as famílias de Simão e Teresa, que se amam perdidamente, e acabam tendo um fim trágico. 164. Exatamente dez anos após a publicação de Amor de Perdição, era publicado Inocência, romance regionalista do Visconde de Taunay, que possui muitas conexões com a obra de Castelo Branco, como a personagem Inocência ter sido inspirada em Teresa. 165. A obra de Taunay, além de abrir cada capítulo com citações de Goethe, Rocial, Cervantes, Ovidio, Molieri, Walter Scott, Eurípedes, e do próprio Shakespeare, é frequentemente chamada de o Romeu e Julieta Sertenejo. 166. Tanto o livro de Taunay como o livro de Castelo Branco possuem estruturas semelhantes à peça de Shakespeare. Os protagonistas participam de um amor recíproco, porém impossível, e, além de terminarem num final trágico, possuem ajuda de uma terceira pessoa que quer vê-los juntos. 166. No Brasil, em 1978 foi lançado uma versão paródica da Turma da Mônica, Mônica e Cebolinha no Mundo de Romeu e Julieta, que foi publicada em quadrinhos, teatro, televisão e LP. 167. De todas as obras de Shakespeare, a peça dos dois amantes é um de seus trabalhos que mais foram ilustrados. 168. A primeira ilustração conhecida da peça foi uma chilogravura retratando a cena do túmulo, 169 que talvez pertencesse à Elissa Kirkall, cuja primeira impressão foi em 1709, numa edição das peças de William Shakespeare, produzida por Micholas Roy. 170. No século XVIII, a Galeria Boyd e o Shakespeare encomendou cinco pinturas da peça que retratassem cada um dos cinco atos da trama. 171. No século XIX, a moda de produzir encenações teatrais pictoriais levou a direções que se inspirassem nas pinturas produzidas especialmente para as cenas da peça, que, por sua vez, influenciou pintores a desenharem atores e cenas de teatro. 172. No século XX, os ícones visuais da peça derivavam das produções cinematográficas famosas. 173. Cinema Romeo e Julieta talvez seja a peça mais transportada para as estruturas cinematográficas de todos os tempos. 174. As mais famosas produções foram a produção de 1936, de Jorge Cucor, que ganhou mais de um Oscar, a versão de 1968 do diretor Franco Zeffirelli, e Romeo e Julieta, de Baz Luhrmann. Essas duas últimas foram, em sua época, as produções que tratavam de Shakespeare que mais bateram recorde de vendas. 175. Romeo e Julieta foi filmada pela primeira vez na era do cinema mudo por Georges Mélias, embora seu vídeo esteja perdido hoje em dia. 174. A primeira versão cinematográfica da peça no cinema falado foi em The Hollywood Revue of 1929, onde Tony Gilbert e Norma Searer interpretavam a cena da sacada. 176. Searer, Leslie e Howard, com mais de 75 anos na soma das suas idades, desempenharam os amantes adolescentes na versão de 1936, de Jorge Cucor. Tanto o público quanto os críticos reprovaram tal versão. Os críticos consideraram o filme muito artificial, ficando de fora assim como a Midi Sumer Nietzsche Drian, 1935, havia ficado um ano antes liderando o Hollywood e abandonaram as adaptações de Shakespeare por uma década. 177. Renato Castelani ganhou o Leão de Ouro no Festival de Veneza por sua versão de 1954. 178. Laurence Harvey, como Romeo, já era um ator experiente nas telas. 179. Susan Sental, contudo, como Julieta, era uma secretária anônima descoberta pelo diretor, que se disse interessado em contratá-la. 180. O estudioso Stephen Orgel descreve o Romeo e Julieta de 1968, do diretor Franco Zeffirelli, como cheio de beleza e juventude, com câmeras e luzes exuberantes, que contribuíram para a impressão da energia sexual e da boa aparência da peça. 173. Nesse filme, os protagonistas Leonardo Hitting e Olivia Sey já eram atores experientes. 181. Zeffirelli foi bastante elogiado por essa produção. 182. Principalmente na cena do duelo onde a fanfarronice fica fora de controle. 183. O filme também criou certa controvérsia por conta da aparição do NU dos atores na cena da Lua de Mel. 184. Principalmente pelo fato de Olivia Sey, a Julieta, ter apenas 16 anos na altura em que o filme foi filmado. 185. Basil Urmany, com seu Romeo e Julieta, 1996, e sua trilha sonora, atraiu para os cinemas um público bastante jovem. 186. Mais obscura que a versão de Zeffirelli, o filme foca-se na sociedade grosseira, violenta e superficial da Verona Beat e Cicamore Grove. 187. Leonardo DiCaprio atuou como Romeo, e Claire Danis, como Julieta, foi elogiada pelos críticos por ter retratado com sabedoria a personagem embora sua pouca experiência nas telas, além de ter sido aclamada como a primeira Julieta do cinema cujos discursos soaram de maneira espontânea. 188. Em 2005, o brasileiro Bruno Barreto dirigiu a comédia O Casamento de Romeo e Julieta, que trazia Luana Piovani e Marco Rica nos papéis principais. Nessa produção, que se passava em São Paulo, as famílias de cada um também eram rivais, mas pelo fato de que torciam por times diferentes a família de Julieta torcia para o Palmeiras, enquanto que a família de Romeo torcia para o Corinthians. 189. Embora tenha sido livremente inspirado na peça, o filme também é baseado num conto de Mario Prata, Palmeiras, Um Caso de Amor. 189. O filme recebeu críticas razoáveis, que não o consideraram um grande filme, mas divertido, assim como é uma partida de futebol. 190. Outras críticas consideraram Rica como um ator mediano na área da comédia, e que seu relacionamento com a Julieta de Piovani deixa muito a desejar. 191. Em 2006, Rai Show Musical, da Disney, utilizou o enredo de Romeo e Julieta, substituindo as famílias rivais por duas panelinhas da escola. 192. Os diretores têm frequentemente utilizado personagens para encenar indeterminadas cenas de Romeo e Julieta. 193. O conceito de dramatização da peça saquespiariana tem sido muito usado através dos tempos. 194. Como aconteceu em 1998, com o lançamento de Shakespeare Apaixonado, do diretor Tony Maden, em que o personagem Shakespeare acaba finalizando a tal obra por conta de seu próprio amor por uma jovem. 195. Indícios históricos V, Descuidoso, na Flissão Tamanha, Capeleti e Montexti em Tristecidos. Monaldi e Felipe Sti, Alvo de Sanha. 196. Dante, A Divina Comédia, Purgatório, Canto V, Linha 106. Casa de Julieta, em Verona, Itália, que atrai milhares de visitantes todos os anos. Verona, a cidade que Shakespeare escolheu para sua peça trata-se das mais prósperas do norte da Itália. 197. A cidade atrai cada vez mais jovens, casais, e namorados, por ter ganhado a fama de cidade de Romeo e Julieta. 197. Possuindo um patrimônio arquitetônico histórico muito preservado, Verona carrega em seu território um anfiteatro romano, um castelo da Idade Média, palácios e igrejas medievais. 197. Além dessas atrações, e de outras, como o Castel Vexil, Verona possui a casa de Julieta que, embora não carregue nenhuma prova de que os Montextils e os Capuletos realmente tenham morado por ali, atrai muitos visitantes. A construção da casa se iniciou no século XVIII, e talvez tenha sido de propriedade dos capelos. 197. No interior da construção existe uma estátua de bronze de Julieta, há frescos da peça, e um balcão com um pouco da biografia de Shakespeare. 197. Criou-se a lenda de que dá sorte no amor tocar o seio direito da estátua de Julieta. 197. Na verdade, a questão sobre se Romeu e Julieta, e, consecutivamente, os Montextils e os Capuletos, existiram, é antiga. Talvez um dos motivos da grande dúvida sobre a veracidade histórica da peça é o fato de que o enredo passeou pelos séculos até ser melhor aproveitado por Shakespeare. 198. Convimos na sessão fontes textuais. Há registros de que Giralomo della Corte, um italiano que viveu na mesma época de Shakespeare, afirmava que o relacionamento dos jovens amantes havia ocorrido em 1303, embora não se tenha certeza sobre isso. 198. Único elemento comprovado é que as famílias Montextils e Capuleto realmente existiram, embora não se saiba se moravam na Península Itálica, ou se eram rivais. 198. Outras fontes literárias que fazem alusões às duas famílias é a Divina Comédia, do italiano Dante Alighieri, escrita entre 1308 e sua morte em 1321. Nesse poema, Dante cita os Montextils e Capuleto como participantes de uma disputa comercial e política que se deram na Itália. 198. Em Dante, ambas as famílias estão no purgatório, tristes, e desoladas. 196. Muitos estudiosos discordam que essas famílias tenham existido, mas o historiador Olimuri acredita que seria um desígnio para dois importantes partidos políticos que eram rivais em território, italianos gibelinos e os guelfos. 198. Outra fonte literária se encontra em Luigi da Porto, já citado em fontes textuais, que também citava as famílias como rivais, e Lope de Vega, como também Matteo Bandelo, que enriqueceu a fábula e o enredo. 199. Não há nenhuma evidência quanto todas essas suspeitas, guardadas na literatura italiana e em Shakespeare, mas as várias citações as duas famílias têm excitado o público e a crítica para investigarem sobre a questão. Para o histórico Rainer Souza, o amor trágico e desmedido de Romeu e Julieta parece instaurar um arquétipo de um amor ideal, muitas vezes, distante das experiências afetivas cotidianamente experimentadas. 198. Rainer ainda afirma que talvez por isso, tantos acreditam, ou pelo menos torcem, para que um amor sem medidas como do casal saquespiariano tivesse acontecido. 198. Edições e traduções brasileiras abaixo. Uma lista cronológica das traduções brasileiras de Romeu e Julieta. 200. A lista possivelmente ainda mais atualizada pode ser visualizada na página oficial da Fundação Biblioteca Nacional. 201. Tradução de Onestaldo de Penaforte Romeu e Julieta, prosa e versos de Cacílabos Ministério da Educação e Saúde, 1940, Editora Globo, 1947, Civilização Brasileira, 1956. Tradução de Oliveira Ribeiro Neto A Tragédia de Romeu e Julieta, prosa e versos de Cacílabos Heróicos Melhoramentos, 1956 e 1958, edição com Romeu e Julieta e Tito Andrônico, e de Ouro, S.B., em Shakespeare Teatro Completo em 3 volume Tragédias, Agir, 2008, em William Shakespeare Teatro Completo em 3 volume Tragédias, tradução de F.C. Cunha Medeiros e Oscar Mendes Romeu e Julieta, prosa José Aguilar, 1969, em William Shakespeare Obra Completa, volume 1º Tragédias, Victor Civita, 1978, edição com Romeu e Julieta, Marquette, Anglete, Príncipe da Dinamarca e Otelo, O Mouro de Veneza, Nova Aguilar, 1989-1995, em William Shakespeare Obra Completa, volume 1º Tragédias, tradução de Mario Fondeli Romeu e Julieta, prosa, polo editorial do Paraná, 1997, tradução de Bárbara Eleodora Romeu e Julieta, prosa e versos de Cacílabos Nova Fronteira, 1997, Lacerda, 2004, Nova Aguilar, 2006, edição revista em William Shakespeare Teatro Completo, volume 1º Tragédias e Comédias Sombrias, Nova Fronteira, 2015, edição com Anlete, em tradução de Ana Mélia Queiroz Carneiro de Mendonça e Bárbara Eleodora, tradução de Beatriz Viegas Faria Romeu e Julieta, prosa, L.I.P.M. Pocket, 1998, L.I.P.M. Pocket, 2007, caixa especial Shakespeare com Anglete, O Rei Lear, A Megera do Mada, em tradução de Milor Fernandes, Romeu e Julieta, Otelo e Marquette, em tradução de Beatriz Viegas Faria, e Shakespeare de A.Z., livro das citações, em tradução de Carlos Alberto Nunes, L.I.P.M., editores, 2008, em Shakespeare obras escolhidas, com A Megera do Mada, Anglete, O Rei Lear, em tradução de Milor Fernandes, Sonho de uma Noite de Verão, O Mercador de Veneza, Muito Barulho por Nada, A Tempestade, Ricardo III, Romeu e Julieta, Júlio César, Otelo e Marquette, em tradução de Beatriz Viegas Faria, tradução de Jamelville e Romeu e Julieta, prosa, Martin Claret, 2002, tradução de Elville, Fulke e Romeu e Julieta, prosa, Movimento e Duneschi, 2012, edição bilingue, tradução interlinear. 2013, segunda edição revista, tradução de José Francisco Botelho e Romeu e Julieta, prosa diversos decassílabos e dodecassílabos, pengu em companhia das letras, 2016. Notas, A, quarto é um termo, usado na Idade Moderna, na impressão, que se refere ao tamanho de um livro, geralmente impresso sobre duas faces de grandes folhas de papel, medindo 23 centímetros por 30 centímetros, aproximadamente o tamanho da maioria das revistas de hoje em dia. Referências fontes sobre o sistema que referencia alguma passagem do texto da peça 3 de janeiro de 1955, P, exemplo, significa ato 3, cena 1, página 55. Acerca das outras notas abaixo, o S, nome, S, do, S, autor, S, aparece, M, antes de parênteses que contém o número da edição e, consecutivamente, o, S, número, S, da, S, página, S, correspondente, S, a fonte. Para avaliar as obras que foram utilizadas como fontes, dirija-se a subseção Bibliografia. Gibbons, 1980, 80, Levenson, 2000, 139, 140, Spencer, 1967, 51, 52. Essa seção lista somente as personagens principais e secundárias. Contudo, a peça possui outros personagens cidadãos de Viena, músicos, oficial, mascarados, páginas. Paris é uma personagem de papel muito pequeno, como o primo velho de Capuleto. Rosalina, embora uma personagem importante, não aparece em cena e, por isso, não é listada na... ...